Olá gente, mais vídeos na madrugada. Como eu mostrei a vocês naquela hora, eu coloquei a soda ao invés de colocar dentro da batida que eu tinha feito com as folhas. Ó, se a gente parar de mexer, ela vira geleia. Então eu vou colocar logo a soda, tá? Ó, já tá tipo geleia já. Ó, aqui eu tenho 140 com 100 ml de água, tá? Nós vamos fazer agora o sabão de leite com bicarbonato. Leite com bicarbonato. O leite é um hidratante. Pode ser considerado um amaciante, tá? Pra roupa. Assim como é hidratante pra pele. Também vai servir como se fosse uma glicerina, né? Pra gente. Então nós vamos aqui, ó, nós temos 150, quase 200 de leite. E aqui 100 ml de bicarbonato de sódio. Nós vamos mexer. Não estou colocando nada quente, gente. Nada, 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 nada. Tudo feito friamente. Ó, tá mexendo aqui. E aqui ao mesmo tempo, pra gente poder não perder essa soda aqui. E estragar o sabão também, né? Então mexo um pouquinho aqui. E mexo um pouquinho aqui. Aqui, se for preciso, o leite tá aqui. Eu não quero mostrar a marca. Mas o leite tá aqui, tá, gente? Ah, como a gente vai saber que é leite? É leite. Pode ter certeza que é leite. Então aqui nós vamos ter um sabão potencializado. Você vai poder lavar roupa, vai poder lavar louça, tranquilamente. Então vamos aqui, ó. Ó. A gente pode dar uma... A gente pode dar uma olhada aqui nessa soda. Então a gente tem que ver que temos só um pouquinho de papel pra ele ficar. Maravilhinho, ó. Então, por ele ter ficado amarelinho, nós vamos colocar 100ml de detergente neutro. Sempre mexendo, tá, gente? Agora eu vou colocar 1 litro de óleo. Meus bolos já estão pedindo socorro já. Precisamos de óleo. Se a minha amiga não tiver feito muito saudável esse mês, espero que tenha feito bastante. Maravilhinho. Esses óleos aqui estão bem sujos aqui, óleos bem guardados, a chance de tempo. Maravilhinho. Eu vou dar uma abaradinha com o mixer, tá? E depois logo a seguir a gente coloca na forminha Pra depois a gente ter o resultado Tá? O mixer tá aqui Parte dele tá aqui Né? Vou sempre encaixar aqui pra vocês verem Vou conferir o que eu vou realmente fazer, né? Ó 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 eu acho que é tão rápido pra mim já tá no ponto eu gosto nesse pontinho aqui essa vai ficar bonitinho não dá nada mas eu vou dar só mais uma batidinha menos de um minuto menos de um minuto tá então aqui agora nós vamos separar vou colocar aqui no pontinho pra nos sujar deixa eu fechar aqui pra não perder e vamos colocar na forma eu gosto de colocar assim gente ainda mole pra não ficar feio o nosso sabão tá então nosso sabão de leite com bicarbonato vou puxar um pouquinho mais então graças a Deus mais no trabalho nosso ó mesmo assim então ainda dou minha batida pra não ficar aerado tá então que Deus possa ver o nosso tá bom e ele fica bem bonitão tá bom beijos pra vocês ótima madrugada olá gente resultado de mais um sabão tá que eu fui pedindo pra fazer só que dessa vez sabão de leite com bicarbonato me pedindo pra fazer sabão que não que tivesse como uma glicerina mas que não fosse açúcar então eu pensei no leite aqui que barrinha linda saiu a nota tá vendo ó linda linda nossa barra estou pensando seriamente em não cortar toda ela agora e sim tirar uma boa foto pra poder deixar ele assim vou tirar uma boa foto ali pra depois a gente cortar ele só um pouquinho vamos continuar gente eu hoje estou sem minha filha ela foi comemorar o aniversáriozinho dela com os irmãos que é minha filhinha mais nova tá completando 18 anos então ela quis ir pro shopping assistir filmes com os irmãos e os primos vocês sabem o que eu estou procurando aqui já devem estar imaginando né a minha faquinha que ela de vez em quando ela ela foge de mim a gente tem problema não ele falta o faquete é muito demora um pouquinho mais nosso vídeo né mas agora nós vamos dar o corte que ficou uma barra tão linda eu gosto eu gosto de vender barra assim eu não sei o que a pessoa faz não sei se ela rala lá ela parte tem uma serra mas eu acho legal quando ela encomenda eu quero um daquele grande tá então a gente está aqui ó o nosso babão babão é como meu filho falar babão não é babão não é babão é sabão babão tá então espero que vocês tenham gostado do nosso sabão de leite com bicarbonato o leite é como um hidratante bicarbonato nós já sabemos ele serve pra branquear bactecida tudo de bom e um pouquinho mais tá peças 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 muitas peças amo vocês tchau